E aí pessoal, bom, bom domingo, boa noite, hoje é dia de live já de conteúdo, hoje não é aquelas lives de consultoria aleatória não, aleatória não, é live de tema específico, o tema do dia é como tirar as suas ideias do papel e se assegurar que você está progredindo no seu projeto, pra que o que você fala aconteça na vida real, que às vezes você fala coisas que não acontecem, mas depois dessa live você vai aprender a transformar sonho em realidade, olha a minha promessa, estão afim? Essa eu não sei se vocês estavam planejados, se vocês recebendo, porque eu quase não faço essa, porque eu voltei do Fire, passei o dia todo com o Guto e eu tava meio sem voz, eu não sei se ia fazer ou se não ia, porque minha voz tava ruim, mas é assim, tá um pouco rouco, mas dá pra fazer, beleza? Estão preparados pra nosso projeto aqui, do dia, como tirar as ideias do papel, tema da live é como tirar as ideias do papel, como transformar sonhos em realidade, topam? Passo 1 pra tirar uma ideia do papel, vamos ver quem, qual que você acha que é o primeiro passo pra tirar uma ideia do papel, muito louco isso, eu tava no Fire, você foi incrível, obrigado, foi muito legal o Fire, viu gente? Com a Mel, ladeirinha, e aí Mel, qual que você acha que é o primeiro passo pra tirar uma ideia do papel? Você que tá aí, agir, ter a ideia, Guilherme, né? Boa, o João Gabriel acertou, é colocar no papel, o passo 1 é colocar no papel, porque as ideias soltas na sua cabeça, elas são muito, elas são o oposto de linear, Quando você coloca uma ideia no papel, você coloca linearidade, e você consegue colocar direcionamento, raciocínio, Quando as ideias não estão nem no papel, estão na sua cabeça, elas são muito soltas, muito aleatórias, muito diversas, voláteis, né? Então, o passo 1 é colocar a ideia no papel, e aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês que estão aqui, e vocês respondam com sinceridade, Quantos de vocês estão com algum projeto rodando? Já tá rodando, não tô nem falando pra quem nem tem ideia do projeto, quem não tem ideia, a gente vai entrar nisso ainda, Mas já tem um projeto, já tem uma ideia, já começou a empreender, já tá produzindo conteúdo, Já tá no jogo da internet de alguma maneira, mas não tem ainda um planejamento anual, não tem, cara, tipo, eu tô andando, Eu não sei, é só eu quero saber você que tá rodando e não tem planejamento anual, tipo, você não tem um planejamento anual, Bota assim, eu não tenho planejamento, tô rodando e não tem planejamento anual, olha que loucura, Eu vou dar de presente pra vocês o que é, eu tinha, mas parei no burnout, o modelo de planejamento anual que a gente usa no Venda Todo Santo Dia, Eu não vou ensinar ele todo nessa live, porque o que a gente usa lá é mais avançado um pouco, Mas a base inicial aqui é isso aqui, vocês que não tem planejamento anual, alguém botou zero planejamento, É de novo, é a mesma coisa que você entrar, na última aula que a gente falou de autoestima pra empreender, Não sei o que eu falei, que eu falei brincando com a pessoa, é quem cria conteúdo, mas não tem produto ainda, Eu falo que essa pessoa, ela tá, é uma andarilha, ela tá louca, ela não sabe pra onde vai, É como se você entrasse no Uber e não soubesse o destino, alguém chamou o Uber e falou, qual que é o destino? Não sei, no caso de vocês que já tem algum projeto rodando, já tem um produto que você tá vendendo, Ou que você sabe que vai vender, mas não tem um planejamento anual, é como se você entrasse no Uber, Não é nem no Uber, né? Entrasse num carro sem mapa nenhum, é tipo você, Quem é que já viajou com um mapa, com um Waze e tal? E às vezes fica pensando, como é que é que meus pais faziam sem mapa nenhum, cara? Na época que não tinha mapa, eles tinham até um mapa de papel, eu se rodasse com um mapa de papel, Eu estaria completamente perdido, né? O planejamento anual é o que vai te dar, é direcionamento, é o que você vai em busca de, Senão você fica igual o barata tonta, agora eu vou fazer isso aqui porque tá na moda, Aí daqui a pouco o fulano fez um lançamento desse dando negócio, opa, vou mudar agora que é isso aqui que tá na moda, Aí daqui a pouco o outro, não, o que você tem que fazer é viralizar, opa, vou ali viralizar, Não, o que você tem que fazer é lançamento, opa, vou parar tudo, vou fazer um lançamento, Não, o que você tem que fazer é perpétuo, opa, vou fazer perpétuo, agora high ticket, opa, vou fazer high ticket, Agora o negócio é ser copywriter, eu vou parar tudo, vou virar copywriter, Não, agora a nova profissão é você ser o estrategista, e aí você fica igual o barata tonta, Alguém se identifica com isso, com esse momento de ficar meio volátil? Quem se identifica com uma volatilidade alta? Acho que é mais ou menos assim, o que traz essa volatilidade, essa mudança, esse ímpeto, São duas coisas, anota aí, as duas coisas que vão fazer você virar macaco, Polando de galho em galho, que vai fazer você se sentir até angustiado, Parece que você trabalha muito, mas nada dá certo, que você estuda muito, mas nada dá, Eu vou matar isso aqui hoje, a minha ideia com essa live é matar isso aqui, São duas coisas que vão deixar você assim, A primeira coisa é falta de planejamento, E aqui a gente nessa aula vai ensinar a planejar, já vai matar, E a segunda coisa, pra quem faz planejamento, sabe fazer o planejamento, Fez o planejamento, mas tem uma coisa que pode te matar a sua parada, E eu vou te falar o que que é, é quando as coisas, olha que loucura, Não estão acontecendo como o planejar, não planejar já é loucura, Se você bota assim, Leandro, eu estou agindo sem um planejamento anual, Você é louco, pode procurar um psiquiatra, isso é sinal de loucura, Imagina qualquer empresa do mundo, qualquer empresa do mundo, Que não tivesse um planejamento anual, imagina como seria o caos das empresas, E aí você, porque você, se as grandes empresas fodas do mundo falam, Vamos fazer um planejamento, porque eu acho que é necessário, Então a gente vai se fuder, aí vem você e fala, Eu acho que não preciso não, eu acho que eu só preciso andar, Não faz o menor sentido, mas, mesmo quem planeja, Quando o planejamento dá errado, cara, não é que não dá, Quando as coisas não acontecem como planejado, dá uma angústia, E aí, é por isso que o planejamento precisa ser anual, Porque se você faz ele de curto prazo, Teoricamente, no curto prazo, tudo vai dar errado mesmo, Teoricamente, no curto prazo, as coisas que você planejou, Não vão acontecer como você planejou, Mas no longo prazo, se você seguir o plano, Cada vez mais aumenta a chance do plano dar certo, Então anota aí, duas coisas, Primeiro, tem que ter planejamento, Segundo, se mantenha no planejamento, Não que você não precise mudar os planos, Ou adaptar caminhos, Porque a gente é adaptativo, o mundo muda, E se eu não mudasse, tanto eu não estaria onde eu estou hoje, Mas você tem que ser um pouco mais consistente, Insistente no seu plano, Antes de dizer, isso aqui deu errado, Não é que deu errado, é que não deu certo ainda, É que você não insistiu o suficiente, beleza? Então, fica aí os primeiros questionamentos, Planejar, executar o planejado, por um tempo, E também não é só planejar, É planejar, vocês vão entender, A diferença de planejamento anual, mensal, semanal e diário, Eu quero que vocês todos façam um pequeno exercício, Ainda hoje à noite, Eu vou até fazer meio que junto com vocês aqui, Eu quero que vocês façam o seguinte exercício, Eu vou fazer junto, Para não parecer que eu estou, Eu vou fazer, Que eu quero que seja muito simples, O segredo desse planejamento aqui, Vai ser uma extrema simplicidade, Produto ou serviço, Mas no meu caso aqui, Eu quero que você coloque produto, E aí, aqui você vai botar o nome, Então no meu caso, VTSD, Aqui, Você vai botar, É, O ticket, Por quanto você quer vender, Beleza? No meu caso aqui é R$2,500, Aqui, Eu quero que você coloque, Olha como é que é simples, Eu quero que você coloque a quantidade de vendas, Diária, Aqui eu vou botar, por exemplo, Cinco vendas diárias, Aqui, Mensal, Aqui, anual, Olha como é simples esse planejamento aqui, Depois, Eu não vou nem te dar a planilha, Eu quero que você faça, Então eu tenho produto, Venda todo santo dia, Eu quero fazer diário, Aqui é só fazer, Vezes cinco vezes trinta, Fechou? Opa, Igual, Cinco vezes, Vezes trinta, Dias, Não é isso? Cento e cinquenta, Aqui vai ser cinco vezes, Três, Meia, Cinco, Fechado? Deu mil e oitocentos e cinquenta vendas, Olha que loucura, Vocês acreditam que no universo, Onde hoje já existem, Mais de trezentos mil produtores, Fazer cinco vendas, Por dia, É palatável, É normal para uma empresa? Aí aqui a gente vai botar, FAT, Diário, FAT, Mês, FAT, Ano, Beleza? Olha só, Eu vou pegar aqui, Isso, Vezes, Os dois e quinhentos, Então eu vou faturar, Aqui, Doze mil e quinhentos por dia, Se eu fizer cinco vendas, Se eu fizer só uma venda, Dois e quinhentos, Concorda? Se eu fizer seis vendas, Quinze, No mensal, É a mesma coisa, Cento e oitenta, Vezes, Dois e quinhentos, Beleza? A matemática é linda, Esse aqui vai ser, Noi pouco, Vezes, Dois e quinhentos, E aí aqui a gente vai ter o valor, De cinco milhões, Tá ligado esses caras do digital, Que falam que faturam milhões? Eles faturam milhões, Por isso, Porque quando você fala, Eu acho que eu vou fazer, Não sei quantos milhões, É impossível, Mas quando você olha, Só preciso fazer seis vendas por dia, Começa a ficar mais fácil, Alguém bota lá, Agora é só vender, Não é? É mais, Olha que loucura, É mais fácil, Você vender, Quando você tem esse plano, Do que quando você não tem, Anota essa frase, Porque eu acho que ela pode mudar, Alguém botou, Eu acredito, Mas eu acho que eu não sei fazer, Ah, Eu vou te botar esse segredo, Aqui eu estou te botando, Uma coisa que é possível, Você fazer no seu primeiro ano, De infoproduto, Talvez, Mas vamos botar, Outros números aqui, Vamos imaginar que seu ticket, Não é dois e quinhentos, É quinhentos, Eu vou botar, Essa planilha, Foi a exata planilha, Que eu fiz, Quando eu comecei, O meu projeto da Kátia, O produto aqui, Era pontuarismo, Da Kátia, O ticket custava, Seiscentos reais, Eu queria vender três por dia, Eu teria que vender 90 por mês, Por ano, Eu precisava de mil e noventa e cinco vendas, Eu faturava mil e quinhentos por dia, Quarenta e cinco mil por mês, Quatrocentos e quarenta e quinhentos e quarenta e sete mil por ano, Isso é possível e palatável? Aqui, Inclusive, A gente pode botar margem também, Tá? Quanto que sai de lucro, Né? Margem, Porque isso aqui não é o que cai no seu bolso, Tá? Você vai ter que ter, Eu vou botar aqui o valor, Que é igual, Isso aqui, Vezes zero vírgula cinco, Vai ficar aqui igual, Aos quatrocentos e pouco, Vezes zero vírgula cinco, Então vamos dizer que se você tiver uma margem de cinquenta por cento, Que é comum no digital, Você vai ter um lucro de duzentos e setenta e três, Mas se você tiver uma margem menor, De trinta por cento, Que também é muito comum, Cento e sessenta e quatro, Se você quiser saber quanto que isso vai dar por mês, É só botar o cento e sessenta e quatro, Dividido por doze, Você vai estar tirando treze mil por mês, Mas se você for lá e fizer sete vendas, Trinta e um mil por mês, Isso aqui, Tem que ser a sua brincadeira, O que que eu fiz? O que que eu fiz, Quando eu comecei o meu projeto com a Cátia pela primeira vez? Eu imprimi, Eu fiz essa tabela, Imprimi e deixei pregado no meu, Num quadro, Que a Paty me deu de presente, Eu lembro até hoje, É um quadro desses de, Que você prega o, O imazinho, Tinha um balãozinho, Ela chamava, Sweet Home, Sweet Home Office, Alguma coisa assim, Mais Sweet Home Office, Ela tinha me dado, Desses que você compra na, Imaginário da vida, Eu imprimi isso e preguei, E a partir desse momento, O desafio da minha vida, Olha que loucura, A partir desse momento, O desafio da minha vida, Era, Fazer, Três vendas por dia, E aí, A primeira coisa que eu fiz, Foi fazer o planejamento, O que? Qual foi o tipo de planejamento, Que eu fiz aqui, Gente? Qual parte do planejamento? Não é nenhum tipo, O planejamento, Ele é feito em partes, Qual parte do planejamento? Eu começo pela mais importante, Pela parte estratégica, Alguém até botou anual, Estratégica, E principalmente, Pela projeção financeira, Se você planeja, Suas ações, Por ações, Você vai, Encontrar suas ações, A maioria das pessoas, Faz o planejamento como? Planejamento de postes, Por mês, Sabe quanto, Qual é o meu planejamento, De postes por mês? Eu não estou nem aí, Planejamento de postes por mês, Eu, Quando eu tenho ideia, Eu vou lá e publico, Stories, Quando eu estou afim, Eu vou lá e respondo, Bota assim, Anota essa frase aí, Que ela vai mudar a sua vida, Planejamento, É a arte, De criar, Um futuro, Possível, E provável, Planejamento, É a arte, De criar, Um futuro, Possível, E provável, É basicamente, A máquina, De transformar, A sonho, Em realidade, Galera, Porque aqui, É um sonho, Só que se você nem sabe, Qual é o sonho, Que você está querendo, Você vai ficar louco, E se você faz um planejamento, Que ele é só baseado em ações, Você vai agir muito, E ganhar pouco, Se o seu planejamento, É baseado em uma projeção financeira, A projeção financeira, Vai estar mais próxima, Existe uma teoria, Parece meio, Supertição, Mas não é, Que é a teoria, Da profecia autorrealizável, É muito louco, E não entra na parte, Mística da coisa aqui, E pode ser que eu esteja, Até falando alguma coisa que, Sei lá, Não é tão, Científico aqui nesse momento, Mas é uma ilustração, É uma alegoria, Uma analogia, Pra que você entenda, Como é que isso funciona, Dentro do seu cérebro, E dentro das suas ações no dia, Que daqui a pouco, Eu vou explicar, Como faz as vendas, Ô, Se eu só preciso fazer, Sete vendas por dia, Num universo que tem, Cento e oitenta, Na minha época, É, Setenta milhões de mulheres, Não é possível, Que eu não vou conseguir, Fazer sete vendas por dia, Então, Eu sabia que era possível, Então, A primeira coisa, Cara, Eu acredito que é possível, Às vezes, Você não precisa nem acreditar, Que você consegue, Você só tem que acreditar, Que é possível, Se fazer isso, É possível, Que alguém consiga fazer, Sete vendas por dia, A primeira coisa, Você tem que fazer, Acreditar, Que é possível, O seu plano, Você acredita, Que o seu plano, É possível, Se você acredita, Você tem mais chance, De botar atrás, Se você nem tem plano, Aí fodeu tudo, Então, A minha parada é, Eu acredito que é possível, Profissão autorealizável, Vou dar uma analogia, Para vocês, O que é uma profissão autorealizável, É muito louca, Você já reparou, Que às vezes, Quando você, Aconteceu isso comigo hoje, Inclusive, Estava dirigindo, Voltando com o Guto, No carro, Aí tinha um cara, Querendo atravessar a rua, Quando o cara, Está querendo atravessar a rua, Você vê ele, Você fica preocupado, O que você faz? Quando você vê, Que tem alguém, Indo atravessar a rua, E você avista a pessoa, Atravessando a rua, Você freia, Você diminui um pouco a velocidade, Para você não atropelar o cara, Porque você ficou com medo, É uma cautela, Mas sabe qual que é a última coisa, Que esse cara quer que você faça? Ele não quer que você freie, Porque ele estava calculando, A atravessada dele, Baseado na velocidade, Que você estava, Se você freia, Você vai olhar para o cara, E você vai atrair, O seu olhar, Porque você está olhando, E ele vai estar olhando para você, Quando ele começa a andar, E você também, Cara, Quanto mais vocês olham um para o outro, Mais vocês se atraem, A chance de você atropelar ele, Fica maior, Tanto para você, Quanto para ele, O ideal é você parar de olhar para ele, E continuar, Na mesma aceleração, Por quê? Porque ele vai esperar você passar, Para depois que você passar, Atravessar, Ele estava planejando assim, Então, O que que acontece? O que você olha, Com frequência, Você, É a direção, Eu faço surf também, Uma coisa do surf, Que o cara sempre explica, Para quem está aprendendo a surfar, É, Para onde você olha, Para onde você vai, Então, Se eu quero virar para a esquerda, Quando eu estou surfando, Eu tenho que olhar para a esquerda, E eu vou direcionando, O meu olhar, E o meu corpo, Então, É mais ou menos para onde eu olho, Se você, Não tem para onde olhar, Meu amigo, Você vai ficar parado, Se você não tem planejamento, Mensal, Semanal, Anual, Você vai ficar parado, E se seu planejamento, É baseado em ações, Você vai agir, Se seu planejamento, É baseado em projeção, Você vai agir, Para que a projeção aconteça, Olha que loucura, Se eu só agio, Baseado em ação, E eu não tenho projeção financeira, Eu vou agir, E não vou atrair a projeção financeira, Porque eu nem sei, O que eu quero com aquela projeção, Agora, Se eu vou agir, E eu falo, Olha só que loucura, Intenção, Cada uma das minhas ações, Todas, 100% das ações que eu vou fazer, Vão ser intimamente direcionadas, Com a minha projeção, Qual o problema de vocês, As ações de vocês, Não são direcionadas, Para a projeção, Porque vocês nem projeção tem, Então é muito mais fácil, Com que eu alcance, Esse número que está aqui na tela, Do que você, Porque eu estou agindo, Sempre pensando, O que eu estou fazendo no meu dia hoje, Eu, Leandro, No meu dia de hoje, Está me ajudando a bater a minha projeção, Ou está me deixando, Navegando aleatoriamente, Não está relacionado, Então quando alguém me chama para um projeto, Outro dia mesmo, Hoje uma mulher me encontrou, Estava no aeroporto, E ela falou, Leandro, Estudar, Agora do seu trabalho, Não sei o que, E eu tenho uma empresa, A minha empresa é de, É uma empresa de, Como se chamava? Treinamento empresarial, Para grandes líderes, E aí eu fiquei pensando, Que eu já tenho tantos anos de mercado, E ela me parecia uma mulher rica, Sabe? Bem sucedida, Pelo que ela falou, Mas pela própria aparência, Dá para ver que era uma pessoa rica, Tinha grana, E ela falou assim, Cara, Eu queria que você tocasse esse negócio, Para mim, Que você me lançasse, Aí, Ela falou, Você não tem interesse não? E eu, Eu não fui grosseiro com ela, Mas eu fui educado, Falei assim, Cara, Pior que não, Por que que eu falei pior que não? Você nem antes vê direito, Cara, Porque não está alinhado, Com a minha projeção financeira, Não está alinhado, Com o meu plano, Saber dizer não, É mais importante, Do que saber dizer sim, Cara, O que que vai te determinar, Se você vai ter sucesso, Na sua vida ou não? Ou se esses números, Olha só, O que que vai determinar, Se esse número aqui, Vai ser, Vamos dizer que no meu plano, O meu desejo, O futuro possível, Que provável, Que eu quero realizar, Seriam 12 vendas por dia, Dariam 360 vendas, 4 mil por ano, 6 mil por dia, 180 mil por mês, 2 milhões por ano, Eu quero isso, O que vai determinar, Se você vai conseguir, É o que você faz, Todo dia, Se todo dia, Você, Cada hora, Ah, Hoje eu vou estudar tal curso, Estudar, Três dias que eu decidi, Ó, Eu vou para evento, Da Hotmart Fire, Automaticamente eu decido, Não, Vou, Fazer, Conteúdo, Ou anúncio, Ou live, Para o meu negócio, Porque eu fiquei imerso, Lá nos dias, No meu caso, Foi estratégico, Escolher, Parar de fazer conteúdo, E ir para o evento, Foi, Por quê? Porque eu vi, Que eu tinha um ganho maior, Lá tinham 4 mil pessoas, Que iam me ouvir, Iam me conhecer, Então eu estava, Criando conteúdo, Para 4 mil pessoas, Ultra qualificada, 6 mil pessoas, Na minha palestra, Vou até gravar o vídeo, Sobre a palestra depois, Então, Agora, Será que no seu dia, Ou então no meu dia, Às vezes, Eu vejo que eu estou, Mais focado, Em, Fazer conteúdos, Mais virais, E gostosinhos, Ao invés de fazer, Um conteúdo longo, Para o meu canal no YouTube, Qual será, Que vai me atrair mais venda, Olha que loucura, Eu vou fazer, E YouTube, Um vídeo como esse aqui, Por exemplo, Olha só, Isso aqui eu vou falar, Que eu acho, Que foi até um erro, Do meu ano esse, Vou mostrar para vocês, Leandro, Ladeira, Quem já comprou, Venda todo santo dia, É aluno meu, Bota assim, Sou aluno, E assisto mais YouTube, E Spotify, Do que os seus rios, Bota aí, Só para eu saber, Esses conteúdos, Trazem mais venda, Para mim, Esses conteúdos aqui, Em que tem, 17 mil views, Como criar e vender, Seu infoproduto em 4 passos, 3 estratégias, Para fechar cliente, De 28 mil views, 8 coisas, Que eu testei, Olha esse aqui, 360, Chat GPT, Pode te ajudar, 36, Perdão, Até que tem uns, Que tem mais mesmo, 54 mil, Instagram, Esses vídeos, Ajudam vender, Mais os meus produtos, 206 mil views, Do que, Eu fazer, Reelzinho, Engraçado no Instagram, Mas, Porém, Contudo, Todavia, Fazer Reelzinho, Engraçado no Instagram, É mais gostoso, Para o meu ego, Porque quando eu faço um vídeo, Contando uma história, Muito legal, Eu atraio muitos seguidores, Eu ganho milhões de seguidores, Eu fico 1.5 milhões de seguidores, E o meu vídeo, Bate um milhão de views, E eu me sinto, Uma pessoa importante, Eu acho gostoso, Vim os comentários, Eu, Eu me sinto, Eu fico, Envaidecido e vaidoso, Mas não fico rico, Não, Não necessariamente, Eu vendo mais, Eu acho que esse ano, Se eu tivesse focado, Olha a merda que eu fiz esse ano, Vou mostrar para vocês, Duas semanas sem publicar nada, Um mês, Eu estou publicando um vídeo por mês, Se ao invés de ter publicado um vídeo por mês, Eu estivesse publicado, Três por semana, Será que o meu faturamento aqui, Lá no meu dia, Aqui, Ao invés de estar fazendo 12 vendas, Eu estaria fazendo 28? Provavelmente, Olha o número que eu vou falar para vocês, Galera, Eu troco hoje, Eu fiz o cálculo, Eu prefiro 160, Matematicamente falando, Eu prefiro 160 views, Numa live como essa, 160, Do que um milhão de views num rio, O que você prefere? 160 pessoas me assistindo, E é matemática, Eu já provei, Eu já fiz esse cálculo junto com o Victor, Que é o cara de dados meu, Eu prefiro 160 pessoas assistindo uma live minha como essa, Do que um milhão de pessoas vendo o rio, Agora, Eu também sei, Que estrategicamente falando, Eu posso ter o rio, Para atrair a audiência, E depois a live, Ou um vídeo no YouTube longo, Para educar a audiência, Mostrar para a audiência, Coisas que ela não sabe, Que depois que ela souber, Ela vai falar, Cara, Eu quero ter um produto digital, Faz sentido, Depois que eu motivo, Um inspiro, Mostro um caminho, A pessoa, Opa, Só que o que eu fiz, Durante esse ano, Vou fazer uma lavagem de roupa suja, Eu me envaideci, Porque os resultados dos rios, Estavam muito grandes, Cara, Como é que você acha, Que eu ficava, Quando eu, Quando eu olho isso aqui, Eu entro aqui, Um milhão e cem, 355 mil views, 400 mil views, 500 e poucos mil views, 800 mil views, 600, 500, 3 milhões de views, 1 milhão, 1, 2 milhões, Olha como é que eu vou ficando, E aí o que aconteceu comigo, Por que eu estou falando isso, Porque é o que acontece com você, Você começa a agir, Baseado, No seu reflexo emocional, Aí você tem que lembrar, Opa, Não, Eu não vou agir, Pela minha emoção, Eu vou agir, Pelo meu plano, Pelo minha projeção financeira, O que vai me ajudar, A fazer as minhas vendas, Porque se você vai agir, Pela emoção, Você vai tender, Olha só, A ter uma agenda, Cheia de compromissos, E com poucas ações, De criação, Eu vou entrar dentro, Desse negócio da sua cabeça aqui, Do que é uma ação de criação, Você vai tender, A ter uma agenda, Em que você tem os compromissos de live, Você vai ter muito curso para fazer, Muita coisa para estudar, Você vai até fazer muito conteúdo, Mas você vai tender a fugir do, Criar produto, E criar anúncio, Porque tudo que é mais intrinsecamente relacionado, A minha meta, Que para eu vender 28 vendas diárias, O que eu preciso antes ter? O produto, No início, Quando eu vou criar o produto, É dolorido, É difícil, Olha, É difícil criar isso, O seu cérebro evita, E ele vai falar assim, Vai para cá, Leandro, Views, Pessoas falando que você é bom, Mil comentários, Leandro, Só que não, Leandro, Você precisa estar no produto, Cria um produto, Senão você não vai vender porra nenhuma, Se você já tem um produto, Anúncio para vender esse produto, Você precisa ter páginas de vendas boas, Vídeo de vendas bom, Você precisa ter conteúdo, Mas aqui tem pouco view, Aqui você não fica famoso, Conhecido, Aqui demora para criar um roteiro, Que é bom, Um roteiro desse aqui, Tem um ano que eu não faço, Mas isso aqui demorou, 43 minutos falando, Planejar uma aula, Igual eu planejei essa para dar para vocês, Demorou, Aqui não, É um videozinho, Que você fez, Um minuto e vinte, Dá view, E você fica felizinho, Se você não tem produto, Meu amigo, Você tem que ter produto, Se você já tem, Você tem que ter uma estrutura de marketing, Como criar o produto, E a estrutura de marketing, Eu vou te ensinar, Link está na bio, O evento, Curso online, Como entrar no digital, Mas antes de saber, Como criar o produto, Você precisa ter o seu plano, Eu quero que você escreva, Os números do seu plano, Bota, Eu quero escolher alguém aqui, Que a gente vai fazer, Eu vou fazer um plano aleatório, Olha só, Só para você ver a projeção, Como é gostoso, Se você, Vou botar aqui na sua cara, Olha que gostoso, Que eu vou dar para vocês, Isso aqui que eu quero que você tenha, A sensação na sua cabeça, Se você quiser criar, Uma nova fonte de renda, Que seja, Que você só vai trabalhar, Uma hora por dia, À noite, E quatro horas, Final de semana, Pode ser duas no sábado, Duas no domingo, Ou três horas, Vai, Uma hora e meia no sábado, Um no domingo, Part time job, É um trabalho depois do trabalho, É uma hora extra, Que você vai fazer, Que é para o seu plano mesmo, Você vai se imaginar, Vendendo um produto, Eu vou botar aqui, Olha, Um produto, Você vai imaginar, Aqui no seu plano, Um produto de 200 reais, E você vai querer vender, Cinco por dia, Vai ser 150 mensal, 1.825 anual, Você vai ganhar mil reais por dia, Faturar 30 mil por mês, 365 por ano, Vai sobrar no seu mês, 9.125 por ano, Quem acha, Que esse é um plano, Muito difícil de ser executado, Agora, Tipo, A Leandro, Eu acho que eu não conseguiria, Isso aí é difícil demais para mim, E quem acha, Cara, Eu acho que é, Eu conseguiria, Eu acho que, Eu consigo criar um ebook, Um pdf, Uma planilha, Um projeto, E que eu consigo, Vender cinco por dia, Ah Leandro, Não sei se eu vou vender cinco por dia, Então tá, Vamos botar que você vai vender, Dois por dia, Dá 3.650 de lucro por mês, Será que se consegue, Ah Leandro, Não sei se eu vou vender, Vou vender por 97, Ainda assim, Dá dois mil a mais por mês, No seu bolso, Dois mil a mais por mês, É provável e possível para você, Cara, Só dois por dia, Agora, Lembra que eu falei, Agora eu vou falar o empecilho, Que vai te atrapalhar, Daqui a pouco a gente entra, Na parte do que você vai fazer, No dia a dia, Como você vai orientar, Dois bolos por dia, Quando você começar, A primeira semana, Você vai vender quantos, Amigo? Nada, Às vezes você não vende nenhum, A segunda semana, Você vende um, Pô, Eu precisava vender dois por dia, Só vendia um por semana, Na terceira semana, Você vendeu dois, Não tá nem um por dia, Como é que eu vou vender dois por dia? Aí de repente, Você faz uma ação, Com uma live, Com mais gente, Cria uma oferta diferente, Igual eu vou fazer para vocês, Porque por exemplo, Eu para vender dois por dia, Eu não vendo, No meu caso hoje, Vamos dizer que, Eu vendo, Doze vendas todo santo dia por dia, Em média, Eu vendo doze por dia, Mas às vezes, Eu faço um pico de vendas, Que eu vendo logo mil, Eu vendo trezentos, E aí, Você tem que entender, Que esse jogo, Não é um jogo, Que você vai olhar, Pô, Primeira semana, Eu não vendi nenhum, Eu tô ferro, Fudido, Não, É a média, Porque no início, Você tem pouca gente, Ninguém te conhece, Você não tem dado, Você não tem, Não sabe o que funciona nos anúncios, Uma vez, Você encontra um anúncio, Que funciona, Igual eu encontrei recentemente, Meu irmão, Eu fiz um anúncio, Nesse lançamento, Deixa eu ver, Se eu mostro pra vocês, Às vezes é um, Às vezes você tá lá, Passou o primeiro mês, Meio difícil, Segundo, Aí uma hora, Você encontra um anúncio, Eu vou mostrar pra vocês, O caso de um anúncio, Que eu encontrei, Que está convertendo, Vou mostrar pra vocês, O meu anúncio, Esse aqui, Arrebentou com a boca do balão, Provavelmente vocês devem ter visto, É esse anúncio aqui, Você já sabe, O que acontece se der errado, Mas e se der certo? Aí tem um carrossel aqui, Né? Ah, Meu Deus, Pô, Caramba, Ih, Não anda o carrossel aqui, Deixa eu ver se eu, Ah, Beleza, Aí ele vai mostrar, O que que muda se der certo, No, No, No negócio aqui, Ele não anda o carrossel, Né? É um carrossel, Mas ó, Esse anúncio arrebentou, Olha a quantidade de comentários, Que aula de cópia, A melhor publicidade, E aí, Tá vendo, Não tem nada demais, Não é tão assim, Tá aqui, Arrebentou, Tá trazendo muita venda, Muito lead, Na verdade, E um monte de gente falando bem, Agora, Vários outros não foram tão bem, Mas quando você acerta um, No longo prazo, Você tem mais chance, De bater em média, Dois por dia, Entendeu? Vocês entenderam, Que o planejamento, Morre rápido demais, Na vida de vocês, Porque se você começa, Ai, Mas não deu certo, Mas eu não consigo, Tem gente que morre, Quando executa o plano, E o plano começa a dar errado, E tem gente que morre, Antes de executar, Que é, Esse plano é difícil, Eu não consigo, Eu tô travado, Eu tô não sei o que, Eu acho que não dá, Eu não tenho ideia, De como funciona, O plano vai morrer, Você pode desenhar o plano, Eu tô te dizendo, Como é que você vai fazer ele morrer, Quando começar a executar, E não aparecer logo de cara, O resultado, Porque existe um timing, Para as coisas acontecerem, Não adianta, Você tem que fazer mais, Aí até o momento, Você vai acertar, O outro, Não é quando você executar, O outro é quando o seguinte, É antes de executar, Nas dificuldades pelo caminho, Você amarela, Você desiste, Você enfraquece, Eu quero que entre na sua cabeça isso, Toda vez que entrar uma dificuldade, Na sua cabeça, Você vai falar assim, Obrigado, Eu tô tendo a chance, De vencer essa dificuldade, E exatamente, Porque é difícil, Porque vale a pena, A professora, Lucilena Galvão, Ela chama isso de resiliência, De resistência, Chamou a força de resistência, Toda vez que você estiver subindo, A própria gravidade, Vai resistir, Toda vez que você estiver, Em uma direção boa, É difícil, Você tem que mostrar, Que consegue vencer a resistência, Pra atingir o que você quer na vida, Pra descer, Pra ir pra baixo, Não tem resistência, Tem impulso, Pra te levar, Pra ir pra estudar, Pra empreender, Pra um negócio bom, Não tem muita gente te chamando, Te ajudando não, Pra ir pra boteco, Pra sacanagem, Ixi, O que não tem, O que não falta, É oportunidade, Pra coisa ruim, Pra beber, Pra ir pra, Vamos ver um filme, Um cineminha, Vamos, Vamos, A gente merece, Aí vai ter ajudando, Então, É a força, Você tem que vencer a resistência, Existe um negócio, Que se chama, Curva de aprendizado, Em qualquer coisa que você vai fazer, É só você lembrar tudo que você aprendeu, Quando você estava aprendendo a dirigir, Quando você estava aprendendo uma arte marcial, Quando você estava aprendendo um idioma, Quando você estava aprendendo, Alguma coisa que hoje você domina, Quando você começou, Você viu a resistência, E você falou, Cara, Eu vou vencer essa resistência, Você insistiu um pouquinho, Eu quando comecei a surfar, Meu irmão, Caralho, Eu vou dizer, Deu vontade, Por que eu estou fazendo isso com a minha vida, É perigoso, Posso morrer, Meu cérebro falava, E aí eu falei, Cara, Beleza, Eu vou ficar um pouco mais, Eu vou aprender, Eu vou numa onda menor primeiro, Eu vou, E aí eu insisti, Insisti, Hoje eu pego umas ondinhas, Talvez um dia eu pegue um tubo, Eu estou insistindo, Eu estou procurando, Pô, Vou fazer uma viagem, Marquei com um sobral, Vou lá na casa dele, Para a gente fazer, Aquela piscina que tem lá, Na praia da grama, Eu estou indo atrás, Meu irmão, Você, Planeja, Quando vem a dificuldade, Vocês, Você, Você, Você fragiliza, Você vai, A partir de hoje, Toda vez que vier a dificuldade, Você vai lembrar, É só a curva de aprendizado, Em algumas semanas, Eu vou ficando melhor, Eu vou subir, A resistência, Eu vou ser mais forte, Do que a curva de aprendizado, Só vence na vida, Quem topa, Passar pela dificuldade, Da curva de aprendizado, Se você começa a aprender inglês, Está difícil? Ai, É difícil, Parece que eu não entendo, Parece que estão falando grego, Você para, Se você continua, Cara, Vai chegando um tempo, Que as palavras começam a fazer, Sentido na sua cabeça, Então, Cara, Eu recomendo, Que você, Anote assim, Eu sou maior, Do que a minha resistência, Eu sou maior, Eu vou atrás da minha resistência, E aí, Mesmo com o resultado, Não vindo, Mesmo com a dificuldade, Mesmo você sem saber o que fazer, Você está proibido, A gente tem um negócio, Na filosofia do lado, De falar, É difícil, Eu não consigo, Eu estou travado, Isso é o seu cérebro, Querendo economizar, Energia, Ele foi feito para isso, E você vai falar, Sérgio, Eu te entendo, Eu estou ligado, Mas essa energia, Eu preciso gastar, Porque eu quero tornar, Esse sonho aqui, Realidade, Eu quero tornar aqui, Esse sonho realidade, Eu quero faturar, 5 mil por mês, E sobrar 2, Eu estou sendo, Tão honesto com vocês aqui, Que a maioria do sacana, Do digital, Tira essa parte da margem aqui, E fica mostrando, Só o faturamento, Olha gente, Vocês vão ganhar, 70 mil por ano, E cria umas, Projeções mirabolantes, Eu estou te dizendo aí, Não cara, Se você faturar 70, No seu bolso lá, Vai cair só 21, Eventualmente, As vezes, Sai até mais, Tem gente que tem, A minha margem hoje é 50, Então no meu caso, Se eu faturar 70, Eu ganharia 35, Só que eu vou te ensinar, Uma técnica, Para você não ficar vendendo, Isso por 97, Eu quero que você venda, Por 300, 200, 500, Eu tenho aluno, Que vende por 2 mil, 2 mil reais, Que é a Yasmin, Ela vende em média, 2 por dia, E ela tem, Mais ou menos, Esses números aqui, Ela ganha mais ou menos, 60 mil por ano, Ela já deve vender mais, Deve vender os 5, Mas beleza, Vamos imaginar, Que ela vai lá, E faz 1 bilhão e 400 mil por ano, Inclusive, Eu vou mostrar o funil, E o caso da Yasmin, Certinho, Com os valores, Com tudo direitinho, Lá no evento, Que eu vou fazer com vocês, Entenderam a importância, Da projeção financeira, Agora, Cada ação da sua vida, Você vai se perguntar, Eu estou me ocupando, Aleatoriamente, Emocionalmente envolvido, Com os meus medos, Minhas frustrações, Meus medos das curvas de aprendizado, Com o que é gostoso de fazer, Ou eu estou topando, Cada dia, Fazer o difícil, Porque eu busco o meu sonho, Beleza? Agora eu vou explicar pra vocês, Como é que vocês se organizam, Em termos de agenda, Beleza? Como que você vai se organizar, Em termos de agenda, Eu recomendo, Que você faça, A seguinte organização, Você vai ter um negócio, Que eu chamo de, Ação, De criação, Compromisso, E vida pessoal, O que que é uma ação, De criação, O que que é um compromisso, E o que é uma, É, Vamos lá, Vamos por partes, Se não, Vou me confundir, Vou confundir vocês, Primeiro eu vou explicar, O conceito de, Ação de criação, E por que que isso é importante, Pra sua vida, Você aí, Não é pago, Pela quantidade de horas, Que você trabalha, Você não é pago, Pela capacidade intelectual, Que você tem, Pra trabalhar, Você não é pago, Por nada disso, Você é pago, Bem pago, Você vai ganhar mais, Porque, Não tem como, Eu ser, Eu tenho um patrimônio, De alguns milhões, Vamos dizer que você tem, Um patrimônio de menos de, Cem mil, Beleza, Você tem de um milhão, Eu tenho um patrimônio de cem, Vamos imaginar, Que não tem como, Eu ser cem vezes, Mais inteligente, Ou trabalhar cem vezes, Melhor do que você, Tem como o que, Eu ter criado cem, Às vezes um milhão, Um bilhão de vezes, Dependendo da pessoa, É um bilhão de vezes, Mais do que alguém, Então pensa assim, A sua capacidade, De criar algo, Que ainda não existe no mundo, Eu não estou nem falando, De ser muito inovador não, É criar algo, Que não existia, Por exemplo, Não existia, A planilha de enxoval, De, Planilha que ajuda mães, A fazerem enxoval de bebê, Não existia essa planilha no mundo, Aí veio uma pessoa, E teve uma ação de criação, Qual foi a ação dela? Cara, Eu vou pesquisar, Todos os produtos, Que as mães mais precisam, Vou ver, Quais são os de melhor qualidade, Qual é o melhor custo benefício, Vou ver todos os reviews, Vou comprar os produtos, Vou fazer esse trabalho, Esse trabalho não existia no mundo, E hoje ele existe, Alguém pode ir lá e comprar, Aí ela vai ser bem paga, Porque muitos alguém podem ir lá e comprar, Que foi o que aconteceu, Ela criou algo novo, Que é útil para o mundo, Se a maior parte do seu tempo, Você está tendo compromisso, Ah, Hoje eu fiz reunião com fulano, Ah, Hoje eu fiz reunião com designer da logo, Ah, Hoje eu fiz, É, Você está se ocupando, Ah, Hoje eu fiz a reunião, Hoje eu estudei muito, Venda todo santo dia, Hoje eu assisti tantas aulas, Olha como eu fui produtivo, Tanto de aula que eu assisti, Olha o tanto de coisa que eu anotei, Olha só, Se você está assistindo muita aula, E você não está implementando e criando nada novo, Você está detectado como um estudante exagerado, E o sintoma de, Isso é um sintoma, Mas o problema disso é que você está com medo de criar, Você não pode ter medo de executar, De criar algo novo, Outra ação de criação, As ações de criação que mais vão trazer dinheiro na sua vida, Criaram um produto que não existia e agora existe, E ele está disponível para venda, Um infoproduto, Pode ser o produto, Vou criar uma meia, Vou criar um aplicativo, Vou criar um, Por exemplo, Vou te mostrar um exemplo de ação de criação, A Coca-Cola estava passando maus bocados, Porque as pessoas não queriam ficar gordas, E elas entendiam que a Coca-Cola tinha um excesso absurdo de açúcar, E as pessoas começaram a diminuir pela primeira vez, De uma maneira mais drástica, O consumo de refrigerante, Eles falavam, Nós precisamos criar algo novo para resolver isso, Eles não ficaram, Vamos fazer muitas reuniões, Cara, O que eles falaram? Cara, Vamos criar algo novo, O que eles criaram? O que eles criaram? O que a Coca-Cola criou? Que reverteu a situação, Fatura mais do que faturava antes, Está se bebendo mais refrigerante do que antes, Depois que ela criou algo novo, O que ela criou? O que ela criou? A Coca Zero, E aí, Depois que ela cria a Coca Zero, Ela vai criar, E aí, Como é que cria a Coca Zero? Cara, Vamos ficar um monte de tempo, Fazendo pesquisa, Que a Coca Zero tem que ser tão gostosa, E tão doce quanto a outra, Que não dá nem para perceber a diferença de uma para a outra, Só que a outra tem zero, Zero, Zero calorias, E eles debruçaram muito tempo nisso, Em criação, Uma vez que resolveu, Ele criou uma vez, Deve ter dado um puta custo de engenharia lá, De química para criar, Mas uma vez que criou, Vai continuar sendo vendido, Porque a produção da Coca é barata, São coisas baratas, Então com uma margem grande, Vai continuar sendo vendido, Por 10, 20 anos, Para 2, 20, 60 milhões de pessoas por dia, Então, A Coca não é a Coca, Porque ela é muito, Também, Porque ela é boa de anúncio, Marketing, Branding, Mas porque ela ficou um bom tempo, Criando um produto, Viciante, É viciante, Ela, Cara, Não se cria um produto tão assim, Não é só marketing, É o produto, Que é lotado, De ação, Te dá uma sensação de dopamina, É o produto, Se não existe o produto, Você não tem o que vender, Depois, Aí tem que ter ações, Vou criar uma campanha, Para divulgar o produto, Vou criar um anúncio, Vou criar a live, Agora, A parte do compromisso, Ela só é uma ocupação, Vou dar um exemplo mais prático para vocês, Nesse exato momento, Eu estou criando algo novo, Nesse exato momento, Vocês estão me ouvindo, Estou criando essa live, Mas isso aqui não é o que me enriqueceu, Não foi essa live que, Vocês estão com vontade de comprar o produto, Vocês estão mais, Pô, Leandro é bom, Entendi, Faz sentido, Aquela planilha me botou, Para cima, Eu acho que é possível, Eu estou mais envolvido, Essa live vai me trazer vendas, Eu tenho certeza, Alguns de vocês, Decidiram entrar no digital, E vão comprar, Por causa dessa live, Mas não foi nessa live que eu ganhei dinheiro, Foi aonde que eu ganhei dinheiro, Quando eu escrevi essa live, Quando eu sentei hoje à tarde, Por uma hora e meia, Mais ou menos, Não foi nem isso, Foi uns 40 minutos, Uns 40 minutos pensando, Planejando, Pensando nos exemplos, Está tudo anotado aqui atrás, No meu computador, Está aqui, As anotações, As planilhas, O bloco de notas com as anotações, Eu estou olhando, Foi no momento de criar, Esse o momento, Que a maioria de vocês evita, Então eu quero que você, Olhe agora o seu dia, E todos os dias você pensa, Eu estou só, Ocupando o meu tempo, Com cursos, Com eventos, Com, Sei lá o que, Com tentativas de collab, Bandando mensagem aleatória, Para os outros, Marcando reunião, Procurando, Sei lá o que, Ou você está, Cara, Estou pensando no meu produto, Estou fazendo uma pesquisa, Para entender tudo, Sobre o meu mercado, Quando eu fui fazer o Dakati, Eu comprei tudo, Que era curso, Fora do Brasil, No Brasil, Para entender, Os outros cursos, De pompoarismo, Que tinha no mundo, Eu, Fiz uma puta pesquisa, De mercado, Para entender, Melhorar produto, Entender porque, Que as pessoas tinham, Eu fiz pesquisa de mercado, Para entender, Como é que ficava, A página de vendas, Os anúncios, É na hora de sentar, Para criar, Que você enriquece, Porque você está, Criando algo, Que não existia no mundo, E que é útil para alguém, O que vai te deixar rico, É criar algo, Que não existia no mundo, E agora existe, E é útil para alguém, Você acha que consegue, Criar algo útil para alguém, Se você acha que não, Assista a aula, Da próxima semana, Não começa segunda não, Na próxima, Dia 9, Lá eu vou te ensinar, A procurar, Problema, E encontrar uma solução, Útil para esse problema, Se você fizer isso, Você tem, Uma máquina, De fazer dinheiro na mão, Que se chama, Instagram, Facebook, E Google, É uma verdadeira, Máquina, De fazer dinheiro, Então, O que que você precisa, Resumindo, Você precisa, Ter um plano, Um produto, Que vai ser vendido, Por um preço, Você vai fazer, Uma projeção, De faturamento anual, Depois que você tiver, Com a projeção, Você vai se perguntar, O que eu preciso fazer, Para que essa projeção, Se torne realidade, Então, Se você, Não tem produto, O que você precisa fazer? Criar produto, Se você, Já tem produto, O que você precisa fazer? Vender o produto, Aí você vai se perguntar, O que eu preciso fazer, Para que esse produto, Seja vendido? Anunciar, Anúncio no Google, Facebook, Youtube, Vídeos de relacionamento, Conversão, Remarketing, Desenvolver habilidade, De tráfego, Só que, Desenvolver habilidade, De tráfego, Vocês vão pensar, Meu Deus, Eu não sei, Vocês vão estudar muito, E fazer pouco, Aí entra de novo, Dentro daquele loop, Que eu falei, De fugir da execução, Você vai ser pago, Pelo que você executa, E eu quero que você, Se pergunte a partir de hoje, Todo dia, Você está executando? O que eu gostaria, Que você executasse hoje? Eu gostaria, De coração, Que vocês fizessem isso, E talvez, Seja simbólico, Seja simbólico, Cria a planilha, E eu vou repetir, Para vocês, Anota aí, Ela tem que ter o produto, O preço do produto, Quantidade de vendas diária, Mensal, Anual, Faturamento por dia, Faturamento por mês, Faturamento por ano, Margem, E depois, Margem mensal, É isso que você precisa fazer, Produto, Preço, Quantidade por dia, Mensal, Anual, Então, Venda diária, Mensal, Anual, Beleza? Vamos anotando aí, Que eu quero que você faça isso, Depois você vai fazer, Quanto que você vai faturar por dia, É só fazer a conta, Tá? Aí você vai ter que, Brincar no Excel, É a brincadeira mais fácil do mundo, Depois o faturamento mensal, O faturamento anual, A sua margem anual, E a sua margem mensal, Então vai sobrar, 60 mil por mês, A margem é só, Multiplicar, É, Perdão, Multiplicar pela margem, Vezes 0.9, Ah, Pô, Então deu, Ah, 9 é demais, De onde você vai tirar esses números? Do que você acredita que é possível no seu começo? Isso aqui é a minha ideia de faturamento, Para os próximos 12 meses da sua vida, Quanto você quer atrair, Para os próximos 12 meses da sua vida? A margem como calcula? A margem calcula assim, Ó gente, Você vai botar, Só para vocês aprenderem a calcular a margem, Você vai botar, O valor do faturamento anual, Vezes, Multiplicado, Asterisco, 0.2, Se for margem de 20%, Se for margem de 50, 0.5, Se for margem de 60, 0.0, Para vocês que estão no primeiro ano, Eu acho que vocês vão ficar entre uma margem entre 40 a 50, Talvez de 30 a 50, Se você quiser ser conservador, Bota 30, Se você falar, Não, Eu consigo 50, Bota 50, 80, 70, Isso é coisa de louco, Quer te enganar, Quer te debriar, Beleza? O que eu gostaria que você fizesse, De coração, Você cria essa planilha hoje, Porque a sua cabeça vai falar, Eu acabei de criar algo que não existia no mundo, Que é a minha própria planilha, De projeção, E eu criei, Eu não adiei, Eu fui lá e criei, Eu não peguei uma planilha pronta, Por isso que eu não mando pra você essa planilha, Eu quero que você se desafie, E bote, E crie, Imagine, Cria a planilha do zero, Igual eu criei pra vocês, Eu não vim com ela pronta, Por que? Vocês viram que eu vim e criei do zero, E eu sou ruim de Excel, Eu quero que você se desafie a fazer o primeiro planejamento, A primeira projeção estratégica de faturamento da sua vida, E eu vou te falar, Só de fazer isso, Você já ficou muito mais perto da concretização desse plano, Do que você já teve na sua vida inteira, Só de criar essa planilha, Ao final de criar, Você pensa assim, Cara, Eu nunca tive tão perto de concretizar o que está nesse final, Porque agora existe, Eu vou mostrar de novo pra vocês a planilha, tá? Produto, Ticket, Quantidade diária, De vendas, né? Quantidade de vendas mensal, Quantidade de vendas anual, Faturamento diário, Cria a sua planilha, E ao final você vai olhar, Escreve assim, Escreve na planilha, Eu nunca estive tão perto de concretizar esse saldo, E é verdade, Porque você não tinha nem plano, Então você estava longe, Agora que você tem, Eu não estou dizendo que vai acontecer, Eu não estou querendo te eludibriar, Que você vai ficar rico, Mas você está muito mais perto do que antes, Quando você estava aleatório, Louco, E depois eu quero que você se comprometa, Pelo menos para os próximos 30 dias da sua vida, A falar assim, Todos os dias eu vou dedicar, Pelo menos, Não é que loucura, Não vou te pedir muito tempo não, Pelo menos 20 minutos da minha vida, Para pensar no meu projeto, Se eu não tenho nem ideia do que vou vender, Beleza, Eu vou pensar, Vou listar uma possibilidade de ideias, Então antes não existia, Uma lista de ideias, Agora existe, Depois, Ah cara, Eu preciso, Criar critérios, Para saber de quais, De quais essas ideias, Quais, Que eu vou trabalhar melhor, E aí você começa a trabalhar nessa ideia, Todo dia, Dos próximos 30 dias da sua vida, Você vai falar assim, Estou dedicando 20 minutos, Para o meu projeto, Se você quiser fazer uma hora, Duas horas, Melhor ainda, Normalmente eu faço, Às vezes até 3, 5 horas seguidas, Só no meu projeto, Porque a vida você tem outras coisas, Você tem a sua live, Você tem um compromisso, Você tem uma reunião com alguém, A reunião do síndico, Levar o filho para a escola, O que mata a sua vida, São os compromissos, E a maioria das pessoas, Tem muito compromisso, E pouca ação de criação diária, Você pode ter o seu comprometido na academia, Levar o filho para a escola, Fazer a reunião com um designer, Com não sei o que, Com um contador, Isso aí é só você se perdendo, Você vai falar assim, Beleza, Pode ter tudo isso aí, Mas, Eu vou ter pelo menos, Uma hora, 20 minutos, 40 minutos, Meia hora por dia, Aí vem o outro, Terapia do inconsciente, Ladeira, Lança eu, Esse cara não está comprometido com ele mesmo, Ele quer que venha o salvador da praia, Esse tipo de pensamento do Ladeira lança eu, Ele é uma merda para a sua vida, Não só o Ladeira, Mas qualquer outra pessoa lança eu, Porque o que você quer? É o tipo o cara que joga na loteria, Joga no bicho e fala assim, Cara, É o seguinte, Deus vai me ajudar, Ele prefer, É o seu cérebro falando assim, Ele quer iludir que, Cara, Lá no subconsciente, Ele fala assim, Pode ser que exista uma chance, De vir o Ladeira, Me lançar, O Ladeira é muito bom, Eu vou dar essa sorte, Aí eu vou ficar rico, Aí quando o seu cérebro acredita nessa fantasia, Ele vai tirando a estamina, Para você trabalhar duro todo dia, Imagina se eu tivesse ficado comigo, Oh, Me lança aí, Érico, Lança eu, Érico, Érico, Lança eu, Cara, Meu irmão, Eu não ia estar aqui, Os caras que estão, Você quer ganhar na loteria, Todo dia, Semana passada, Um cara bilionário, Me chamou para ter uma participação, De mais de 30% numa empresa, Queria investir, Sei lá quantos milhões, Outro bilionário já estava junto do negócio, E eu falei, Não, Eu vou falar assim para você, Para te lançar, Olha o meu curso de oportunidade, A menina perguntou, Mas por que você não quer lançar o meu produto? Porque não está alinhado, Com a minha projeção, Porque eu não, Do mesmo jeito, Que eu não vou fugir da, Eu estou falando para você não fugir da sua, Eu não vou fugir da minha, E porque eu não quero mais um negócio, Eu não quero outro negócio, Por quê? Porque eu já tenho muito negócio, Eu já tenho muito dinheiro, Eu quero mais tempo de vida, Respondi uma história disso hoje, Para que que, Mesmo que o negócio seja bom, Vem alguém, Você vai poder ganhar 10 milhões, Eu não quero mais 10 milhões não mano, Eu quero é sair com o meu filho, Igual eu saí hoje, Fui levar ele para a plantação de morango, Passei o dia com o meu filho brincando, Se eu tivesse que te lançar, Eu ia estar domingo, Pensando em criar um negócio para você, E fazer cópia, Para que que eu vou fazer para você? Eu vou fazer para mim, Pelo amor de Deus, Cai na real, Para que que eu vou te lançar meu brother? Agora, Eu estou te dando um caminho para você se lançar, Agora, Para você, Inclusive o pior cara me lança, Eu prefiro alguém, Leandro, Me lancei, Esse projeto é foda, Por exemplo, A menina que hoje, Eu fui fazer uma parada, Levar o Guto para uma plantação de morango, Cheguei lá, A mulher era minha aluna, Ela falou assim, Eu até marquei ela nos meus stories, Ela falou assim, Leandro, Eu trabalhava numa multinacional, Eu estava completamente pirado, Eu achei que eu ia morrer, De tão louco que eu estava naquele trabalho, CLT multinacional, Eu pedi demissão, Eu estudava turismo, Eu fui lá, E comecei a, Comprei o seu produto, E comecei a criar conteúdo na internet, E criei um produto de experiência, Ela nem tem produto digital, Ela criou um produto de experiências, Rorais, Turísticas rurais para criança, Ela tem o passeio na cachoeira, O passeio na fazenda de linha, O passeio na plantação, Eu fui nesse da plantação, Eu não sabia que era minha aluna não, Cheguei lá, Ela me reconheceu, E contou a história, Ela falou, Eu já tenho 200 mil seguidores, E eu sou apaixonado por esse tipo de projeto, Talvez o dela eu virasse sócio, Não, Porque eu quero dinheiro, Porque o negócio dela nem dá dinheiro, O que eu quero é que mais crianças, Tenham acesso a ir para a cachoeira, E pegar o morango do pé, Só que mais ainda, Eu quero ser sócio daquela mulher que eu admirei, Que ela falou, Eu tenho 50 anos, Nunca tinha mexido com internet na vida, Comprei seu curso, Botei, Cara, Essa mulher tem estamina para ser minha sócia, Até a abordagem é preguiçosa, Leandro, Me lança, Ah, Vai se lascar, A abordagem tem que ser, Quer que lance, Cara, Deixa eu envolver esse cara, Deixa eu, Eu quero trabalhar, Eu quero ser sócio, Eu quero ter, Gente que tem estamina, Gente boa, Gente foda, Gente que fez acontecer, Não gente que, Ah, Eu queria tanto, Que só queria uma ladeirinha na minha vida, Ah, Pala, Amor de Deus, Entendeu? Então, Desculpa o descontrole, Fiquei puto, Mas basicamente é isso, Eu queria pedir para vocês uma coisa, Faz o seguinte, Se você, Olha o cabelo, Estou parecendo um maluco, Eu quero fazer um acordo com vocês, Cria planilha, Eu vou publicar nos meus stories, Eu quero que você, Tire uma foto da sua planilha, E me marca, Marca assim, Leandro, Não precisa marcar não, Se você não quiser se expor, Para a sua audiência, Me manda no inbox, Só foto, Não manda no inbox, Fala assim, Cara, Eu vou transformar esse sonho aqui, Numa realidade, Bota assim, Eu vou transformar esse sonho aqui, Numa realidade, É a minha intenção, De transformar esse sonho, Numa realidade, E manda para mim, Porque eu quero ver, Tem 1.205 pessoas, Uns vão pensar, Não vou fazer isso, Isso é besteira, Isso aqui é para engajamento, Você que pensa isso, Beleza, Agora você que pensa, Cara, Isso é importante, Isso é simbólico para mim, E é simbólico para o Leandro, Eu acredito que agora, Eu tenho essa projeção, Eu estou mais perto mesmo, Eu vou mandar a foto, Porque eu estou comprometida, Comigo e com ele, Você que não mandou, Já está, Você que mandou, Já está mais na energia comigo, Você já está muito mais conectado comigo, Só de mandar, E se eu tenho uma coisa, Que eu sou bom, É de ter energia boa, Eu sei lá, Eu acho que tem alguma coisa em mim, E eu quero dar um pouco dessa coisa, Que tem em mim para você, É por isso que eu estou aqui nessa live agora, É por isso que eu faço meu trabalho, Então, Se você quer um pouco mais da minha energia, Vem para, Me manda esse print, Porque eu vou doar essa energia para você, Eu estou doando já aqui, Olha quem está aqui, Eu vou transformar meu ser em realidade, É a menina do Vida Rural Brasília, Está aqui, Eu acabei de conhecer essa mulher, Olha que mágica, Toma que eu tenho energia, A mulher está aqui online, Nós não combinamos isso não, Eu achei essa mulher sensacional, Ela estava vivendo do sonho dela, Cara, Você, Vida Rural, Pode te chamar para a live? Eu vou te chamar, Essa mulher, É sensacional, Como é que eu falo que eu dou? Essa mulher é uma aula para vocês, É uma aula, Eu cheguei para a paz, Falei, Meu irmão, Que mulher, Está no meio do mar, Eu estou no escuro, Porque eu moro na zona rural, Tá bom? Tive o prazer de conhecer o Leandro pessoalmente, E assim, Fui muito grata, Porque o meu trabalho, É espelhado em tudo que ele ensina, Sabe? E é isso, E a gente se conheceu, Tipo, A gente se conheceu, A gente combinou isso aqui? Não, Eu nem sabia que você me seguia, Ela chegou lá e falou assim, Nossa, Que surpresa, Você não percebeu pelo nome não, Quando a gente contratou o Leandro? Não, O que acontece, Quem faz as reservas, Não sou eu, Eu tenho uma equipe que faz, E aí, Quando você chegou, Você viu que era outra pessoa, Que recebeu você, Então, Até então, Não era eu, Não sabia, Quando eu vi, Quando eu vi, Que eu vi você chegando, Eu não conheci, Aí, Quando eu fui falar, Que eu olhei para você, Você falou, Não acredito, E olha para você ver, Eu assisti uma parte, Do Hotmart, Você estava no evento lá ontem, Né? Aí, Eu vi assim, Você falou assim, É, Quem encontrar um iPhone, Eu vou dar, Acho que alguma coisa, Em Brasília, Não lembro o que era, Aí eu peguei e falei, Caramba, Eu moro em Brasília, Não tenho, Eu poderia um dia, Encontrar o Leandro, E você chega lá hoje, Hoje, O poder da energia, Que eu acabei de falar hoje, Vocês que não mandarem, Olha o que vocês estão perdendo, Vocês que não mandarem o print, Agora eu vou te falar, Eu estou arrepiado, Sabe por quê? Porque na hora que você, Que eu voltei com o Guto, Eu até fiz um story, Depois que eles vão ver meu story, Você vai ver, Eu voltando, Eu conversando com o Guto, E estava no pôr do sol lindo, Eu abri o teto solar do carro, Eu senti uma energia tão boa, E eu acho que veio de você, Porque teve uma hora, Que você estava cortando a cana, Para dar para o Guto, Estava cortando a cana, E aí, Você falou alguma coisa, Você falou assim, Eu estava trabalhando, Em uma multinacional, Aí eu peguei esse negócio, Da internet, Eu tenho 50 anos, Aí você estava, Andando com a cana na mão, Cortando assim, Falando, Eu falei assim, Cara, Essa mulher está viva, Cara, Ela está vivendo, Tipo assim, Ela não está querendo, Você estava feliz, Você estava vivendo feliz, Tipo, Você estava nulo, Sabe qual foi a sensação, Que eu tive? Essa pessoa, Estava exatamente, No lugar, Que ela deveria estar, No planeta, No mundo, No meio do cerrado, Porque gosta do cerrado, Com crianças, Porque deve gostar de crianças, Eu vi a dinâmica que você fez, Você gosta de crianças, Com a mão na terra, Mexendo com, Com uma população, Do lado, Porque eu vi que seu trabalho, É social também, Compra mais, Porque essa população aqui, Vive disso, A galera que trabalha ali, Verdade, Cara, O nível de admiração, Que eu tenho por você, É gigantesco, Obrigada, E olha, Eu acho que, Assim, Aproveitar que as pessoas, Estão aí, A internet, Ela abriu uma nova profissão, Para mim, Olha quem está aí, Que coincidência, Cara, Não é possível, Então, Eu vejo assim, Às vezes as pessoas, Querem fazer tanta coisa, Na internet, Eu vim para a internet, Com esse trabalho, Que eu faço com propósito, Mas já me abriu, Tantas portas, Leandro, Tantas portas, Que hoje, Eu ensino fazendas, Como trazer a sua fazenda, O seu sítio, Para o turismo, Eu dou mentoria, Para donos de fazenda, Olha para você ver, Eu nunca imaginei, Que a internet ia trazer isso, Porque às vezes, A gente pensa, Em algo, Numa proporção pequena, E o universo, Vai se abrindo, Conforme você vai entregando, Então é isso, Tá bom? Mas vendo, Cara, Olha, Isso aí é para você, Tomar um tapa na cara, Você que está aí, Tipo assim, Ai, É difícil, Eu não consigo, 50 anos, Não tinha experiência com internet, Já está com o projeto rodando, Por quê? Porque acreditou, Porque foi entrando em ação, Foi fazendo, E parecia que estava, Muito ruim o lugar que você estava, Do jeito que você foi, Falou na multinacional, É verdade, Porque eu trabalhava, Em média, De 12 a 14 horas por dia, Eu ganhava um salário, Aproximadamente, De 15 a 20 mil reais, Mas, Eu não via propósito, No que eu estava fazendo, Então, Quando eu vim para a internet, Eu não sabia nada, Nada, Eu não sabia editar vídeo, Eu não sabia nada, Sabe qual foi a palavra, Que você me falou? Hã? Não, Não lembro, Você falou assim, Você falou assim, Se eu continuasse lá, Eu ia morrer, Ah, Verdade, Foi, Isso mesmo, Eu iria morrer, Eu fiquei impactado, Cara, Você não tem noção, De quanto que eu cheguei aqui, Eu até falei com a Paty, Meu irmão, Aconteceu alguma coisa diferente hoje, Olha que loucura, Olha meus stories, Para você ver, Como o dia estava diferente, Vai meus stories hoje, Eu vou olhar, Eu vou olhar, E a última vez que eu, A última vez que eu tive contato com você, Foi numa palestra da Inova Summit, Eu estava sentado na frente, E aí você, Um dia você falou, Cara, Vocês não precisam ficar fazendo muita coisa, É mostrar isso, Mostrar aquilo, E você mostrou o vídeo seu, Da Patrícia, Acho que vocês estavam indo dormir, Você falando do seu curso, Aí aquele dia eu saí, Cara, Eu tenho que mostrar mais, O que eu faço, Mas não de uma forma de venda, Mas é contando histórias, E aí quando eu comecei, A contar, A falar as coisas, Aí o negócio explodiu, Explodiu de uma forma sensacional, Mas olha, Eu ganhei meu presente, A live é sua, Vou encerrar aqui agora, Porque é meu dia, Porque o meu filho já está aqui, Tchau, Valeu, Tchau, Tchau, E aí, Amém.